Música A verdade é comprovada, mas pra mim ela diz nada E afinal, o que é que tem? Mais uma viagem de muda para o nosso ponto que mandei Acidentes no caminho, eu insisto, vou sozinho Alguém passou, como eu sonhei Somente o rastro é, formando a barra os passos que eu deixei Vou te esperar pra ver Vou andar despo passado, meu olhar é explicado Você me diz, amor, que eu vi O que eu devo ir essa vez Não pensei que isso me vem Eu nunca sigo na estrada E penso na chegada Qual é a tua opinião? A vida elaborada e ser reta Não recebe como um ouvição Duas imagineras Clique Duas imagineras O norte que eu sinto Eu mesmo marquei Caminho pelos frutos que eu colhei E posso estar errado ainda Não sei dos dias que virão por eles viver Não sei dos dias que virão por eles viver Não sei dos dias que virão por eles viver